Música Beleza ela tem de sobra, veneno também Eu dormi aqui, dormi com aquela mosca morta da tua mãe, eu te beijo desse jeito Sueli mantém um romance secreto com Marcos, mesmo sabendo que ele está de casamento marcado com Laura Ela me ama Ama mesmo? Como você é bobinho, Marcos Mas ela não está disposta a ser a outra por muito tempo Ah Marcos, você não vai ficar com a Laura, não vai Dia 3 estreia, a nova novela das sete, de Daniel Ortiz, Alto Astral